e é galerinha chegando e olha já tem gente aprontando já o que que você tá fazendo com essa máscara Isabela tô falando minhas coisas que eu vou embora você vai o que eu vou embora a roupa que tava no maleiro e eu fiz a máscara para não me dar alergia mas bem hoje Bela você vai fazer esse horário ainda tem dia não dia não mas tem horário né agora agora descansar agora eu vou te falar Isabela mas menina ok que blusa feia amor juro não dá para usar eu tenho é isso aqui essa olha aqui olha isso aqui gente é uniforme isso olha isso aqui isso aí esse 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 blase é bonito parece lá do ah é lindo parece o da série que nós assistimos R$1800 olha isso aqui gente agora essa essa calça aqui é fenomenal é gamer essa é top fia olha só essa calça olha o furo que é o detalhe bom tem mais esses dois aqui tem mais ó guarda-roupa nossa você quer ir lá no que que é isso tá falando do meu isso aqui tem uma história isso aqui segura tem uma história tem uma história posso te falar um negócio Guilherme eu nunca vi você usar isso posso te falar a história eu amo blazer eu amo blazer esse blazer blazer aqui era do final do tio meu é dá para perceber que nem um tio é que eu vou te ser bista menina eu tô falando o céu fica bonito com blazer ó tá e que que nós vamos doar aqui que é o amor até agora que eu vi aí pouca coisa tá muito pouca coisa só isso aqui é short jogar bola é nem nem bola que joga né vai vai tá muito pouca coisa né eu já vim aqui rapidão ai meu Deus do céu gente não é fácil não hein é o o legal é essa máscara no seu rosto quem aí quando chega o verão guarda as roupas de frio e quando vai chegando o inverno troca tudo de novo aqui a gente não tem espaço então tem que ser assim e aí 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 você colocou uma escada lá a escada lá no quarto o tem mais lá nossa coisa para caramba você sabe que eu esqueci de te falar eu ia pedir para você fazer aquele pão recheado nossa essa forma agora já vou fazer já já eu já cozinhei o feijão e aí Ai, amor, que preguiça. Esse aqui também, Bela? É, mas tem que já separar, Bela, porque tá chegando o frio, né? E agora? E aí tem que guardar tudo, vestidinho. E jogar tudo... Croppedzinho, guardar. Vamos casar. Tá engraçado você... O que é engraçado? Esse negócio aí na boa. Ai, meu Deus do céu. Amor, eu acho bom não tirar esse agora. Eu também acho, não vai dar certo. É, não, agora não. Amanhã a gente acaba de tirar, porque senão eu já vou começar a espirrar já. Vou lavar um pouco, lavar mais assim meia estação, depois lavo o resto. Porque tem uma estação inteira também? Tem. Meia estação e uma estação inteira? Meia estação e uma estação inteira. Ai, meu Deus do céu. Olha lá. Isso é pior de noite, né? E ela tá nesse ânimo toda. E você já tá tirando daqui e já colocando pra lavar? Não, eu tô lavando roupa de cama. Olha, isso aqui é meia estação. Esse aqui não. Esse aqui eu vou lavar. Nossa, eu tenho muita certeza. Esse não dá pra mim. Esse branco é bonito, né? Essa branca é linda. Essa mãe tem o seu. Essa branca é bonita. É que ela tá dos avessos, mas eu ainda não vou lavar ela não. Deixa mais pra frente. Essa é marrom cor de bombom. É. Falando em cor de bombom, vou parar meu chocolatinho aqui. Eu acho que eu vou dar uma derretida nesse chocolate aqui dela. Tem um pouco de sorvete na geladeira. Por que sorvete? Porque comeu de chocolate. Mas não aí comprou sorvete? Mas tem esse sorvete. Então esses casacos teus aqui a gente pode noar assim? Não. Tá doida. Ai, Guilherme. Fala das minhas roupas que era de camurça. Olha isso aqui. Gabela. Esse é fino. Isso aqui eu não vou lavar agora não. Uma que você não usa. Eu acho que isso aqui vai ficar lá no maleiro, onde estava. Como eu te falei, é difícil usar mesmo. Olha aqui. Eu queria saber o que é esse fundo aqui. Isso aqui era de uma loja do shopping. Essa aí você podia lavar, amor. Porque eu gosto. Eu vou pra todo lugar com essa calça aqui, ó. Eu amo essa calça aqui, ó. E essa aqui? Não sei se você pode doar, mas também eu comprei na Redbook também, tá vendo? É o mesmo lugar daquela. Agora esse é o menino? É, mas esse eu não gosto. Por que você não gosta? Amor, eu tenho que dar esse aqui ao pai. É bom pra ele na igreja, né? É, e dar esse aí pro meu pai. Aí o que a gente faz? A gente... A gente faz um... Como é que fala? Uma embalagem? Ai, Guilherme. E fala que eu comprei no shopping. Pelo amor de Deus, Guilherme. Qual o problema? Ai, não. Esse casacão aqui eu gosto. Hum. É uma moral pro meu pai, mano. Falar, pai, eu e a Isabela foi lá no shopping. Você me tira desse rolo. Você não me põe no rolo, não. Já a gente resolveu comprar. Eu só vou lavar, você se vira. Eu vou fazer isso. Você não me põe nesse rolo, não. Pai, a gente resolveu... A gente resolveu. A gente não. Pode usar só você. Não tem problema, Bela. Coitado. E aí, o próximo passo, então, qual que vai ser? A senhora vai mexer, né? Já. Qual que vai ser o próximo passo? Você vai conseguir lavar tudo isso amanhã? Mas, Bela, tá tão... Não tem qualquer coisa. Tá tão calor. Será que esse frio vai vir mesmo? Moro, hoje tá quente mesmo, né? Nossa. Mas eu quero deixar essa blusinha limpa. Porque às vezes a noite é fria e sai que você usa pra trabalhá-la. Hum, essa aqui é boa. Eu gosto. Essa é boa mesmo. Ó. Mas é cedo ainda pra lavar ela. Hum, por que é cedo? Será que vai fazer um frio pra vocês lá? Ah, não sei. Essa aqui é lá pra junho. Julho. Agora que vai entrar é outono. Entrou. Dia 20, outono. Já entrou. O pessoal fala que o outono, Bela, é mais frio que o inverno. O inverno nem tem direito. Não, não. Nós estamos no outono, tá frio. Não. Será que é o meu? Vem ali. Você coloca essas coisas lá em cima pra mim. Vem aqui, calma. Ai, meu Deus do céu. Ah, essa é claro. Eu tirei a escada de lá. Você coloca lá pra mim? Aonde? Lá no badeiro. Coloca. É isso aí, galera. Esse vidinho aqui é a doação. Não, doação não. Que a gente já doou, né? A gente tá tirando as roupas de frio. Mas também a gente vai doar alguma coisa. Porque tem muita coisa aí, viu? Tem muita coisa que a gente não usa. É isso aí. Tá bom? Você vai lavar alguma coisa agora ou não? Lava no lençol. É isso aí, ó. É muita roupa. E muita roupa brega, viu? Vou te falar, hein? É minha. Tá sério.